Criminosos explodiram um caixa eletrônico em Abaeté, na região central do estado. Eles chegaram a trocar tiros com a PM, mas conseguiram fugir. Em seis meses, esta foi a segunda vez que o banco foi explodido por bandidos. A agência ficou destruída, os vidros foram quebrados e o chão coberto por entulho e ferro retorcido. Uma explosão, eu voltei para trás, correndo com medo, com vias. Testemunhas contaram que por volta das três horas da madrugada, pelo menos quatro homens fortemente armados, inclusive com fuzis, invadiram a agência para colocar as dinamites. A princípio seriam dois veículos, no entanto foi visualizado apenas um, mas houve denúncias de que haveria um segundo. Ninguém do banco gravou a entrevista e o valor levado não foi divulgado. Policiais militares que faziam patrulhamento pela área central da cidade ouviram o barulho da explosão. E ao chegarem até essa esquina, um quarteirão da agência foram recebidos a tiros pelos bandidos. A suspeita é que no confronto, pelo menos um criminoso tenha sido baleado. As marcas ficaram nas paredes e nas árvores. Nenhum policial ficou ferido no tiroteio. Até agora, ninguém foi preso. Foi montado um cerco de bloqueio e, desse momento até agora, já entrou a polícia civil com a questão da investigação. Muitos moradores foram até a porta da agência para ver de perto a destruição. Aqui agora é medo para todo mundo mesmo. Não tem segurança, né? Fico sem segurança. Eu fico indignado com a situação que está no país, né?